Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai eu tô bom gente do céu, só que eu tô com uma lombriga Hoje minhas lombriga tá numa situação Que elas tão dançando lambada de trenzinho Eu não sei o sexo, mas eu sou de uma época Que as pessoas dançavam lambada de trenzinho Elas iam uma atrás da outra, assim ó Se remexendo que nem menina com cólica E hoje as minhas lombriga amanheceu assim Meio enheiro pra cima ainda Daí eu tava lembrando aqui que nesse canal nós já fizemos Um hambúrguer de miojo Se você não viu, você deu uma olhada aqui Fubá do céu, que só de falar dele já deu água na minha boca Mas foi um espetáculo Pensa que delícia que ficou esse hambúrguer Precisa ver se vocês não viram ainda Muito gostoso demais Mas daí eu tava pensando, eu e as minhas lombriga dançando lambada Por que que nós não fizemos ainda uma pizza de miojo Gente do céu, será que dá certo? Ai meu Deus do céu Eu acho que pode funcionar a fubá E eu acho que pode ficar gostosa Tomara que fique gostosa, né? Porque eu não posso tá gastando mantimento também Vou tentar fazer aqui junto com vocês E tomara que dê certo, fubá Apesar que eu sou daquele tipo de pessoa Que se as coisas não dão muito certo Eu como do mesmo jeito Eu não sou de desperdiçar mantimento não Muito menos rejeitar comida Tá curioso também, fubá? Pra saber se vai funcionar essa pizza de miojo Você adora pizza? Você adora miojo? Vamos juntar os dois então, fubá Vamos fazer casar Vamos fazer um anguzão aqui pra ver se dá certo Mas antes de fazer Se inscreva aqui no canal, fubá Eu não acredito que eu tô indo pro zóio agora, ó De uma pessoa que não tá inscrita no canal E não pode ser você Se inscreva, fubá do céu Não seja coração peludo Não faça eu passar essa penúria aqui Se inscreva, é só clicar no vermelhinho Já tá inscrito Não dói o dedo, eu juro pra vocês Quem já tá inscrito, aperte o sininho Aperte o joinha também Pra o YouTube entender que você gosta dos vídeos Mandar mais E vamos fazer essa pizza agora, fubá do céu Bom, primeiro de tudo aí vamos fazer o miojo Vamos fazer nesse caneco aqui mesmo Fubá, aqui é pra não sujar as coisas É só vamos precisar cozinhar o miojo Pegar um pouco d'água aqui Água da torneira, viu? Na embalagem tá escrito quanto de água que é Mas todo mundo faz pro zóio, né? A gente só coloca um pouco de água aqui e já era Então eu vou colocar aqui no fogão Ligar e deixar esquentar Pronto, já ferveu Ai, pensa o calor que tá aqui, fubá do céu Agora um calor desse Essa água fervendo, meu rei, escorrendo Não dá certo Vou pegar um miojo agora Eu tô pegando esse miojo de yakisoba Mas pode ser qualquer sabor Eu uso esse daqui porque eu gosto de colocar o pauzinho na pipoca depois Mas pode ser qualquer sabor mesmo Deixa eu pegar esse miojo aqui e colocar dentro do caneco E vamos deixar ferver lá 3 minutos do jeito que manda O resto do macarrãozinho que tá aqui também Que é pra não perder, não é mesmo? E vamos deixar ferver, fubá Ó, depois que deu 3 minutos Já ferveu do jeito que falou Vamos ver se tá bom aqui, fubá, ó Olha, levantou o fumaceiro Mesmo com ele macumba Daí já tá pronto Nós tem que escorrer Cadê, meu Deus, um escorredor agora? Eu não achei o escorredor no meio da bagunça Então vou só tirar o cargo aqui, ó Colocar o garfo na frente Despejar o cargo Que o pobre se vira, né? Pronto, fubá tá sequinho, ó Aqui, ó Tirei o cargo e não sujei o escorredor É uma louça menos pra lavar, né? Vamos pra lá agora Agora, fubá, que já tá bem escorrido Tá tudo aqui Nós vamos jogar aqui dentro Ó, já tá empelotando já Vamos pegar o pozinho do nosso miojo Eu tô fazendo com um miojo só, gente Porque eu não sei se dá certo Então você vá anotando aí Se der certo, você faz Se não der certo, você rabisca Mas se der certo, você faz com mais miojo Que é pra dar pra sua família Então, ai que cheiro gostoso desse pozinho, meu Deus Vou colocar aqui o pozinho do miojo Que é pra dar o sabor da nossa pizza Colocar bem aqui E vamos dar uma mexida, fubá Uma misturada boa Ih, meu Deus, não é pretinho? Quer ver? Olha lá Pera aí, acho que já já arruma Bom, depois não mexe aqui Espera aí Agora, né, vamos pegar um ovo, fubá Eu peguei esse ovo de galinha branca Mas você pode pegar um ovo de galinha morena Você pode pegar um ovo de galinha harijó Um ovo de galinha pescoço pelado Um ovo de galinha caipira Qualquer galinha é certo O importante é ser ovo Vou bater aqui, ó Você consegue quebrar com a mão só, fubá? Ó Tcharam Nós vamos pegar e desfalecer esse ovo Bem desfalecidinha Que é pra estourar o babalú do ovo, olha lá Vamos fazer aqui no copo mesmo Porque eu não quero ficar sujão vazio Misture bem, sem dó, sem piedade Mesma coisa quando faz fazer omelete, sabe? Pronto Depois que misturou bem Nós vamos colocar esse ovo aqui dentro do miojo Olha lá, o miojo tá aqui, ó Vamos colocar lá E vamos mexer tudo aqui, essa maçaroca aqui dentro agora Tem que misturar bem agora Vai virar um coisão, fubá Mas é assim mesmo Que é pra dar liga agora, né? Ai meu Deus Quem que cozinha as coisas no canecão, né? Não faço Aqui em casa eu faço o miojo da primeira panela que eu acho Do primeiro canecão que eu acho Eu não escolho a panela Eu escolho o sabor Hum, o cheiro tá bom, fubá Depois que misturou, fubá Você vai pegar a vasilha que você vai assar a sua pizza Eu peguei esse prato do micro-ondas aqui Porque ele é transparente Daí fica mais fácil pra vocês verem Aproveitei e dei uma lavada também, coitado Que fazia uns três meses que eu não tirava o prato lá de dentro É bom que eu já dei uma lavada também Então eu vou colocar aqui, fubá O nosso miojo Colocar tudo aqui Ai não pode comer ainda Que o ovo tá cru E vamos arrumar aqui agora Redondinho, fubá Pra fazer o formato da nossa pizza Fazer bem certinho Bem bonitinho aqui Já mostro pra vocês Eu achei que ia ficar pequeno Até que ficou uma pizza mais ou menos O tamanho aqui Dependendo da família Se não for muito mortiforme Dá pra todo mundo comer Deixa eu arrumar certinho Bem redondinho Que não é porque as coisas é caseira Que vai fazer nas coxas também Não é mesmo? Bem certinho Bonitinho Redondinha Do jeito que manda o figurino Pronto, fubá Tá bem redondinho aqui Dá pra vocês verem Agora nós vamos deixar Dez minutos na geladeira Que é pra dar uma endurecida aqui Vamos levar lá na geladeira Dez minutos e já volta Espera aí Bom, depois de uns 10, 15 minutos Já deu liga, fubá E ficou assim Deu liga não Virou um grude, né? Tá tudo grudado aqui Eu acho que tem que ficar assim Porque é pra poder Pra poder grudar Agora nós vamos começar A rechear a nossa pizza Que esse daqui É só a massa ainda Porque por mim Eu já comia desse jeito Porque eu sou mortiforme mesmo Agora eu peguei o massa de tomate Lá na casa da mãe Pititico Que é pra não gastar muito Sobrar eu devolvo lá o restinho Deixar aqui em casa na geladeira No cozinho Hora que vai ver Juntou pelo por dentro Vira uma camurça Meu massa de tomate O do seis vira também? Eu sei que vira Não adianta vocês mentirem pra mim Então ó Vou colocar massa de tomate aqui ó Tudo em roda da pizza Porque a pizza que tem lá na pizzaria Isso foi massa de tomate também, né? Ah, e lembrando que eu já fiz Uma pizza de torcida aqui, fubá Pense que delícia A massa não era de torcida O recheio que era de torcida Mas a massa ficou maravilhosa também Porque fui eu que fiz Deu uma olhada Depois vocês vão adorar Ó, ficou bem vermelhinha assim ó Agora pegar a colher e ir espalhando Pra ficar bem distribuído Colocando um pouco aqui Que faltou Hum, já tá cheirando massa de tomate É lógico que tá colocando massa de tomate Que cheira o que, né? Boticário Ó, ficou que nem um macarrãozão, velho Agora, fubá Vou pegar umas fatinhas de mussarela Eu tentei fazer a pizza mais barata possível, né? O importante é ser pizza Veio tudo grudado, meu Deus Eu não gosto de ficar separando mussarela Ai, mas é tão gostoso de pôr que tá pronto, né? Aqui eu não sei se é uma fatia Só é duas Porque a moça do mercado é assim Se você pede pouca fatia Ela corta bem grossa Que é pra você pagar do mesmo jeito Vou espalhando as fatinhas de mussarela aqui, ó Bem certinho Que é pra não sobrar nem um pedacinho sem mussarela Vai ficar uma delícia, fubá Vou colocando aqui tudo quanto é beira Que eu tenho certeza que já tá juntando água na sua boca Com seu lombriguento que nem eu Nós somos tudo da mesma laia O último pedaço Tirar só uns pedacinhos aqui Que é pra cobrir os buracos Gente rica coloca mussarela à vontade, né? Gente pobre vai regulando E depois vai tampando os buracos que sobrou Ó, ficou desse jeito mussarela, fubá Tá bonita, não tá? Tá sim Praticamente de pizzaria mesmo Ninguém disse que é de miojo Mas calma que tem mais coisa Agora eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado também Que eu gosto Que é pra ajudar a dar um sabor na pizza, né? Só um pouquinho aqui por cima assim, ó Só pra não dizer, fubá Olha que bonita Peguei um tomate lá na mãe também Bem madurinho Que eu gosto de tomate maduro Negócio de tomate meio verdolengo Eu não gosto não Pra mim tudo tem que ser com tomate bem madurinho Cortar uma fatia bem bonita Que é pra colocar em cima da pizza Que é pra enfeitar Pra ficar igual pizza de desenho Lembra das tartarugas ninja? Fubá que tinha pizza Mas eu morria de vontade de comer aquela pizza lá Naquela época não tinha nem pizzaria na minha cidade Não que hoje tenha Mas pelo menos pizza a gente encontra no mercado Então, ó Colocar uma fatia aqui Outra aqui Mais uma Mais outra O miolinho também vai Que não pode perder, não é? Olha que bonito que tá ficando, fubá Agora? Ai meu Deus do céu A câmera parou Nem tinha visto Você ainda acredita? Mas não seja por isso Eu coloquei, fubá Ai meu Deus Que desespero Coloquei um pouco de Azeitona sem caroço Ó Peguei lá na casa da mãe Sem caroço Porque eu tenho medo de morder o caroço E meu dedo é só obturação em casca E ia rachar no meio E ia dar um berro Que nem uma cabrita aqui Então eu já coloquei uma azeitona aqui por cima Peguei também, fubá Deixa eu achar o talinho aqui Uns talinhos de orégano Lá da casa da mãe Orégano de verdade Bem daquele plantado Não é o de saquinho Ai o cheirinho é uma delícia Cheiro de cezê Tirei tudo da foinha E coloquei os orégano aqui por cima também E peguei, fubá Umas folhas de manjericão Daquela de fazer macarrão Ai o cheiro é uma delícia também E coloquei por cima da pizza aqui ó E ficou desse tipo Vocês estão vendo? Não dá pra virar muito Porque senão despenca tudo Ai não acredito ainda que parou de filmar Ainda bem que foi só um pedacinho Não é mesmo, fubá? Ai minha mão tá cheirando manjericão Tá uma delícia Agora eu vou levar lá no forno então Pra nós assar Vou deixar lá uns 20 minutos pra nós ver Vamos lá no forno, fubá Bom, deixa eu tirar essa panela aiada Do forno aqui Que tá feia a coisa, fubá do céu Tem panela de tudo Pra ter espécie e qualidade A gente põe aqui pra esconder da visita né Tem panela com gordura Tem panela preta Tem panela velha Tem panela suja É praticamente um armário Tirar essa panela também Essa caçarola Tirar essa capivara também Que eu taquei ela pra limpar o forno Ela tava ali dentro trabalhando Que elas vieram aqui pra trabalhar Vamos acender o forno aqui Fazer um negocinho de papel aqui né Pra poder queimar O meu forno não acende Não acende de todo de verdade Vou levantar a tampa aqui Ligar o gás Porque vai que Ai que medo de pegar fogo na minha vida Aqui ó Ai acendeu Fubá do céu Agora deixa eu aquecer o forno Que é já que nós colocamos a nossa pizza Ai meu Deus do céu Minha faiana acabou de arrebentar Enquanto eu gravava esse vídeo agora Ó a situação Arrebentou aqui ó Eu tava estranhando Ela tá durando Ai se eu tivesse dó Se eu tivesse piedade Você dava um like pra mim Só por causa dessa faiana arrebentada E agora Fubá do céu Vou tacar cola aqui Fazer pular pra cima Ai que desaforo Que a gente que é pobre passa né Bom Acho que o forno já tá aquecido Deixa eu ver Ai já veio um bafo quente na minha cara Vamos pegar a pizza aqui ó Olha que bonitinha E vou colocar aqui Tomar que não quebra esse prato de vidro Senão vira pizza de caco Vou fechar aqui E deixar assar Fubá A hora que assar Eu pego pra nós experimentar Espere aí Coitado da minha vaiana Acho que tá bom já Fubá Deixei aqui uns 20 minutos Tá cheirando de longe Tem vizinho batendo na porta da minha casa já Ai que bonita Vou colocar aqui pra esfriar Nós já experimento Espera aí Hum Olha juntando água na minha boca Olha que linda Fubá do céu Tá pelando de quente Mas olha que bonita Peguei a faca Fubá Deu uma passada aqui por debaixo Assim ó Porque grudou um pouco Eu acho que tem que colocar um óleo Antes Eu não coloquei Mas Não há de ser nada né Deixa eu cortar aqui um pedaço Pra nós então Pra nós ver o sabor que tá Porque o cheiro Tá de cachorro latindo na rua Pera aí Cortar certinho aqui Parece que tá muito gostoso demais Vou usar esse negócio aqui Que vocês mandaram pra mim No vídeo de abrir nas coisas Pra pegar a pizza certinho Pegar bonitinho Igual a televisão Olha lá Desse jeito aqui ó Olha Fubá do céu Ai tá tudo pendurado aqui Venha pra cá Eu quero essa azeitona Magine perder Ai caiu Ai meu Deus Vocês estão com lombriga Não fico olhando minha pizza Fubá Olha lá Desmantelou tudo Peguei de borda Eu falo Vocês que é uns lombrigueta Aí no canal Que ficou olhando Vocês fazem cair as coisas Colocar aqui no papel Pra poder experimentar Junto com vocês Olha que bonita a sapatia Eu vou ter que experimentar Aqui em casa Não tem aquele olhinho De pôr por cima Mas vai desse jeito mesmo Tá com um cheiro maravilhoso O cheiro que vocês vê Deixa eu comer Ai que delícia Fubá do céu Ai vou ter que comer o meu pedaço Tá quente Mas nem que queima Sá da boca Que gostoso Meu Deus Nunca imaginei Comer um miojo Desse jeito Olha que delícia Que tá Ó Que delícia Fubá Eu sei que vocês estão Com a boca Aguando agora de vontade Queria pegar na mão Mas tá muito quente Não dá pra pegar assim Ó Meu Deus Que delícia Que delícia Deliciosa Gente Isso aqui não é pizza Isso aqui é um pecado Que maravilhoso Que ficou Ai Eu não vou aguentar Vou ter que comer Esse pedaço inteiro E olha que eu nem tô Com tanta fome Olha Ai meu Deus Queimando a mão Olha Ó Olha de perto Isso Fubá Que delícioso Ai Mas vai comer Até papel Fubá Ainda tem um pedação Aqui ainda Tá gostoso demais Ai Tô com a boca Cheio de queijo Que delícioso Vou até cortar Uma pedacinha aqui Vocês perguntam Gente Se eu levo as coisas Pra mãe Eu levo Mas a mãe Não gosta muito De experimentar Essas coisas Muito diferentes Mas essa pizza Aqui Eu tenho certeza Que ela vai gostar É impossível Ai Quem gosta de pizza Gosta disso aqui Tô levando a pizza Agora lá Pra mãe experimentar Só comi aquele pedaço De outro Seio Tô levando pra mãe A mãe gosta de pizza Vamos ver se ela vai gostar Dessa pizza nossa Que nós fizemos hoje Chegando na casa da mãe Acabei de ver a televisão ligada Deve estar de novela Trouxe a pizza Pra só experimentar A mãe É Essa de miojo Vê se você tá com gosto gostoso Esprevete Vê se tá bom Tá gostoso Ai Se você só gostou Tá bom Viu gente Se a mãe gostou Vocês podem fazer na casa Dessa coisa Que tá gostoso A mãe não é de gostar De qualquer coisa Faça Tira foto Posta lá No seu feed Do Instagram E marca Eu que eu vou dar coraçãozinho Pra vocês Tá maravilhoso demais Eu espero que vocês tenham Catado uma carreta De lombriga Eu espero que vocês tenham gostado Dessa receita Inventemos hoje Fubado Não há pizza Que é receita Olha Pizza de miojo Inédito desse Brasil Faça de põe conta pra mim Aqui embaixo tem uma playlist Cheio de as coisas Pra vocês Dê uma olhada Aqui do lado Tem dois vídeos Olha pra vocês Vê Vai que vocês gostem E sorria bastante Fubado Sorria Porque sorri Não paga aluguel Pelo menos isso Na nossa vida Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo